E aí, pessoal? Aqui é a Carol Dola Foto Literário e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Não sei se vocês repararam, mas... Mês atrasado eu recebi este livro, O Último Adeus, de Cynthia Hand, que fala justamente sobre depressão e suicídio. Eu achei que era muito conveniente trazê-lo aqui pra abordar, contar um pouquinho sobre a história e falar um pouco sobre a campanha e sobre esse assunto. É um livro que vai contar a história de Lex, que tem que lidar com o suicídio do seu irmão mais novo. A história começa quando ele já praticou o suicídio e ela vai mostrando como é que ela tá lidando com isso e meio que se martirizando por não ter percebido isso antes. A gente vai conhecer através de um texto em prosa e também tem uma questão de um diário que ela escreve falando sobre as primeiras e últimas vezes das lembranças que ela tem com o irmão dela. Aqui no livro ela começa esse diário a pedido do psicólogo dela. Ela tá tendo um acompanhamento profissional pra superar ou pra entender esse trauma que ela passou. E a gente vai conhecer justamente o relacionamento dela com a mãe, que meio que procura bebida pra fugir dessa situação. E um pai que é completamente distante, que já está separado da mãe dela. E eles têm uma relação bem complicada. Como o livro é narrado em primeira pessoa, a gente tem uma proximidade muito grande da personagem. A gente consegue entender o que tá se passando na cabeça dela e principalmente a culpa que ela sente por não ter percebido que o irmão dela tava em depressão e não ter meio que evitado ele ter cometido suicídio. Os personagens dessa maneira são muito bem construídos, apesar de ter uma narrativa bem linear. Não é uma história com grandes viravoltos, mas a gente consegue se colocar no lugar dela. E entender que muitas das ações que ela pratica podem parecer um pouco frias da parte dela, mas aí como a gente tá meio que dentro da cabeça dela, a gente consegue entender como ela tá agindo daquela maneira. Esse livro fala muito sobre empatia e se colocar no lugar do outro e tentar entender, justamente pra ela trazer essas lembranças e tentar imaginar o que se passava na cabeça do irmão dela. Ele aborda assuntos extremamente importantes, como o questionamento que ela traz sobre o uso de medicamentos, que eu acho extremamente importante falar quando a gente traz esse assunto da depressão. E ela questiona muito porque as pessoas sempre acham que a maneira mais fácil, a maneira mais simples é simplesmente se medicar e meio que ignorar ou passar por cima dos problemas, pura e simplesmente por causa de um medicamento. A autora mostra aqui também como é uma doença que, na verdade, precisa ser tratada como doença de fato e não somente como grande parte das pessoas acha que é uma frescura e ela pode ser muito perigosa por ser silenciosa. É importante lembrar que, acho que na vida de todo mundo, né, todo mundo tem seus olhos e baixos, só que é importante a gente prestar muito bem atenção nisso e evitar que a gente acabe banalizando a doença. É sim algo muito sério. Então livros como esse são extremamente importantes para que a gente torne essa discussão cada vez mais presente na vida das pessoas e que seja tratado como uma coisa real mesmo. É importante ressaltar também que as reações à depressão, seja da pessoa que está sofrendo ou das pessoas que estão à sua volta, são muito diferentes. Então cada pessoa vai reagir de uma maneira, mas é muito importante que a gente tenha campanhas como a do Setembro Amarelo, que são campanhas de conscientização para que as pessoas conheçam mais sobre os prováveis sintomas e consigam se informar ou procurar ajuda quando precisam de maneira mais clara. É importante dizer também que não é uma doença que é exclusiva da adolescência, muito pelo contrário, ela pode atingir qualquer pessoa de qualquer idade que seja. E, acima de tudo, é muito importante falar sobre isso. Durante o mês rolou uma campanha aí pelas mídias sociais das pessoas se expandibilizando para escutarem amigos que estivessem passando por problemas difíceis. E eu fiquei um pouco preocupada com relação a isso, justamente porque eu acho que é uma coisa que deve ser tratada com seriedade. E é claro que você desabafar sobre algum problema ajuda muito, mas é muito importante que procure-se uma ajuda, principalmente profissional. Porque, enfim, existem pessoas preparadas exatamente para isso, que vão conseguir entender como proceder de acordo com cada caso. Afinal, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu vou deixar aqui embaixo os links do site do Setembro Amarelo, com algumas muitas informações, além dos vídeos da galera que começou a campanha aqui no Booktube, que é uma campanha extremamente importante. Lembrando que, assim, ainda estamos em setembro, mas é uma campanha que continua aí ao longo do ano. Não quer dizer que você só vai tomar alguma atitude ou conhecer a campanha exclusivamente em setembro, mas vale a campanha só de reforço mesmo, para a gente atentar para isso e lembrar sempre que realmente não é frescura. É um assunto muito sério que precisa ser tratado como realidade. Quem quiser também conhecer um pouco mais sobre a história, rolou um especial do Conto Encanto e Yara fez. Só falando sobre esse livro, são três vídeos, eu também vou deixar aqui embaixo. E quem tiver interesse, inclusive, vou lá me dizendo que vou deixar também o link na descrição, se quiser comprá-lo. E se gostou do vídeo, curta, divulgue para todos os amigos, porque é um assunto muito importante para ser debatido. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Ei, pô, peraí. Voltei fazendo aqui cosplay de Yara, porque deu um probleminha no áudio, então tô me dublando para anunciar que sim, tem sorteio. Não esqueci. E aí eu li de um livro da Intrínseca, que é Uma Vida no Escuro, e a nossa protagonista, ela vai desenvolver meio que uma fotofobia, então vai precisar se enclausurar, ir num quarto escuro, e aí vai contar um pouco sobre as angústias dela, e acredito que tem alguma coisa a ver com o valor das pequenas coisas. Então parece um livro bem interessante, e a gente resolveu trazer para o sorteio hoje. Lembrando que o formulário está aqui embaixo, no box de descrição. Se você já se inscreveu em qualquer um dos outros dias, não precisa se inscrever de novo, que você já está concorrendo a todos os livros. Valeu! E é isso, pessoal! Aqui é a Carol do Elefante Literário, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre... E aí, Carol... E aí, fala... E aí, Carol, tudo bom? O quê? E aí, Carol? Tchau, tchau.